Tem o indicativo, preciso pagar o boleto da Anatel? Já te respondo isso. Antes, se fizer algum sentido esse vídeo pra você, deixa o seu like, compartilha. Eu sou o Kleber Moreno e vou explicar isso aí pra vocês. Gente, o indicativo, existe dois modelos, né? Existe o modelo antigo e existe o modelo atual que é chamado dispensa de licença. Quem tem o modelo atual não precisa pagar boleto, tá? Por isso que o próprio nome já diz dispensa de licença. Então não há a menor necessidade de você desembolsar uma grana pra poder tá pagando anualmente o seu boleto. Agora, quem tem o indicativo antigo, esse sim, quem quer manter o seu indicativo antigo, aquele que já pagava os boletos antigamente, desde muito tempo, que a turma já ficava esperando, poxa, tem que pagar e tal, vou lá tirar o boleto na Anatel através do meu número Fistel e vou ter que pagar? Sim, esse continua tendo que pagar normalmente. Só que agora você tem que tirar, obviamente, pelo site da Anatel, fazer o procedimento e tirar os boletos direitinho. Inclusive, lá no Rádio PX Mania, lá na outra rede, nós temos vídeo ensinando como tirar o boleto, tá certo? Sim, tem que pagar, é isso aí. Vamos que vamos, só pro pessoal das antigas, né? Quem tem os números antigos aí, os indicativos antigos. Os modernos não precisam. Vamos que vamos, tudo que é de bom, tamo junto. É Rádio PX Mania.